Vê se não demoras mais Já não posso esperar Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Perdoa-me por todos os anos 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 A CIDADE NO BRASIL